Olá, boa noite pra você. O governo de Minas suspendeu por tempo indeterminado a realização de novos concursos públicos no Estado. Um ofício já foi encaminhado às Secretarias Estaduais de Educação, Saúde e Defesa Social, pastas que foram atingidas pela decisão. O texto assinado pelo secretário de Planejamento e Gestão, Elvésio Magalhães, diz que a medida foi tomada em razão dos gastos com o pessoal, que ultrapassam o limite determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 49%. De acordo com a CEPLAG, a Câmara de Orçamento e Finanças acatou o parecer da Advocacia-Geral do Estado pela suspensão temporária. O Estado ainda fica impedido de dar aumentos salariais aos servidores. Apesar de ter extrapolado o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo garantiu que depositou hoje a última parcela do 13º do ano passado aos servidores estaduais. As informações ainda nesta edição. Os acidentes vasculares cerebrais são a terceira causa de mortalidade entre as mulheres. Elas têm maiores fatores de risco em relação aos homens, como enxaquecas, depressão, diabetes e arritmia cardíaca. Uma oficina promovida pelo Corpo de Bombeiros, em BH, explicou direitinho os sinais que devem ser percebidos. Um toque feminino para salvar vidas. E a massagem cardíaca foi com música para que elas pudessem pegar o ritmo das compressões. Em 2016, 13.379 mulheres deram entrada em hospitais de todo o Brasil com infarto ou AVC, acidente vascular cerebral. 2.068 morreram. As servidoras da cidade administrativa receberam dicas práticas para auxiliar as vítimas. Então, vamos lá. Quais são os sinais de um AVC? Você está sentindo que a pessoa está diferente do que você costuma ver que ela é? Então, pede para ela falar alguma coisa. Pede para ela falar. Ela pode apresentar alguma dificuldade de articulação. Ela vai tentar falar e não vai conseguir formular as palavras. A outra dica era o do braço, né? Você pode pedir para a pessoa. Feche os olhos e levanta seus braços para mim. A pessoa tem que fazer mais ou menos assim, ó. Ela teria que fazer assim para ser saudável. Com o AVC, ela vai estar fraca em algum dos lados. Então, ela não vai conseguir levantar os braços na mesma altura. Isso é um outro sinal de AVC. E aí, o que eu falei é do sorriso. Pede para a pessoa sorrir e aí ela não vai ter uma homogeneidade do sorriso. A boca vai ficar torta, que é a paralisia facial. Em qualquer uma dessas evidências, existe alta chance de AVC. A dor muito forte no peito é o principal sintoma do infarto. A dor súbita é o principal indicativo do infarto. Ela é súbita e muito forte. Então, a pessoa não precisa estar durante a atividade física. Pode ser em repouso. A pessoa está fazendo uma atividade normalmente e, de repente, ela para e começa a sentir muita dor. Desconfie. Dor torácica, desconfie sempre de infarto. Orientações que deixaram muita gente preparada. Mas eu me sinto instruída para dar o primeiro passo. Nos casos que foi falado assim, a gente vai agir com mais agilidade e mais tranquilidade. A mãe desta funcionária pública morreu de AVC há 20 anos. Na época, os filhos não sabiam como proceder. Eu teria que ter salvo a minha mãe, com certeza. A gente não tinha conhecimento nenhum de causa em relação ao AVC. Não tínhamos. Quanto mais rápido identificar, mais rápido ela vai ser socorrida. Por isso você precisa conhecer os sinais, por isso você precisa conhecer os sintomas, para diminuir o tempo e aumentar as chances de vida. O trem da Vale, que faz o percurso BH Vitória, está parado desde 5 horas da tarde, perto da cidade de Resplendor. Segundo a empresa, uma manifestação em Aimorés interrompe a viagem até o Espírito Santo. O motivo do protesto não foi divulgado. Segundo a Vale, se o trecho não for liberado nos próximos minutos, os passageiros devem ser conduzidos por ônibus até os destinos. Um policial civil se envolveu em uma confusão durante a festa em um sítio na região da Pampulha, em BH, nessa madrugada. Ele teria efetuado disparos para o alto, assustando convidados e vizinhos. A rua Marco Antônio Cavaniz, no bairro Braúnas, amanheceu cheia de viaturas. A confusão envolvendo um policial civil foi neste sítio alugado, na região da Pampulha. Segundo testemunhas, o policial civil estava em uma festa nos arredores do Mineirinho, onde conheceu algumas pessoas. Depois de um tempo, ele decidiu levar a nova turma para continuar a farra no sítio. Chegando lá, ele teria se alterado, começado uma confusão com os novos amigos. E foi aí que ele sacou a arma e fez vários disparos para o alto. Um dos disparos atingiu o fio de alta tensão, deixando a rua toda sem luz. Só depois de quase duas horas, a situação foi controlada com a chegada de militares. O policial civil, lotado em Venda Nova, foi levado ao hospital Risoleta Neves, porque levou um soco durante a discussão. Esta vizinha, que preferiu não se identificar, contou que acordou com os gritos. Ah, saiu o cara gritando, né, para soltar a arma. Este outro morador ficou indignado e com medo pela situação. Acorde bebedeira, ir de ficar dando tiro para o alto, ou tiro para não sei aonde, isso é um absurdo. Ele ainda contou que por aqui as festas e confusões são constantes. É bandido que fica aí dentro, faz farra ou farra de orgias, é som alto. Essa semana mesmo, durante a semana, teve som alto. O policial foi levado para um hospital onde segue internado sem previsão de alta. Segundo a polícia civil, a corrigedoria acompanha o caso. Um suspeito de assalto a ônibus, já conhecido da polícia de juiz de fora, fez mais uma vítima. Dessa vez, ele usou uma colher como arma. Os militares chegaram até o rapaz, identificado por câmeras de segurança e por uma tatuagem. A câmera da frente do ônibus mostra o momento em que o jovem entra no coletivo. Ele estava sentado na porta de uma casa na Avenida JK, esperando que o veículo chegasse. O embarque foi na altura do bairro Francisco Bernardino. O suspeito passa na roleta e vai para a parte de trás. Depois de alguns minutos, ele troca de lugar e fica do lado da vítima. Até que anunciou o assalto e depois fugiu pela linha do trem. A PM foi acionada logo depois do crime. O suspeito foi localizado no bairro Parque das Águas. Foi através de uma tatuagem que a polícia conseguiu chegar a esse jovem. É a mesma característica do suspeito de um roubo a outro ônibus no fim do ano passado. Tinha foto do autor, bem como uma foto aí, com dizeres aí, amor de mãe, foi o que facilitou na identificação. O suspeito disse que cometeu crime para impressionar uma garota e que ficou arrependido. O celular da vítima foi recuperado. O jovem já estava usando o aparelho tranquilamente. Já tinha a foto dele aí no perfil do aparelho, trocou a cor da capa do aparelho, estava bem tranquilo. O cabo de uma colher foi usado no roubo. Bandidos armados invadiram o centro espírita em Carmo da Mata, no centro-oeste do estado, e renderam os frequentadores. Eles roubaram e agrediram as vítimas. As marcas de sangue estão por toda parte. Nesta sala estavam mais de 50 pessoas que participavam de uma reunião espírita nesta casa, na zona rural de Carmo da Mata. Pelo menos seis bandidos armados invadiram o local e renderam as vítimas. Este frequentador, que não quis ser identificado, conta que os assaltantes estavam muito nervosos. Muito agressivos ao extremo, não respeitaram nada, nem ninguém. Os ladrões machucaram idosos, mesmo sem eles reagirem ao assalto. Seis pessoas levaram coronhadas e chutes. O que eles falavam? Assalto, assalto, quem tiver celular, joia, põe tudo aí. Mais 20 pessoas se esconderam nesta sala. Um bandido chegou a arrombar a porta, mas desistiu de entrar. A casa recebe muitas pessoas ao longo de toda a semana, assim, e haviam muitos estudantes que estudaram aqui com a gente toda a semana. Foi um pânico total, porque ninguém esperava, porque para nós isso aqui é um lugar sagrado. Os assaltantes ainda atiraram nesta parede e deram mais dois disparos para o alto, no jardim. Os criminosos roubaram celulares, documentos, alianças e uma caixa como esta. Nela estava o dinheiro doado pelos frequentadores da casa. Segundo as vítimas, a ação aqui dentro durou cerca de 15 minutos. Logo depois de sair do centro espírita, alguns bandidos tentaram arrombar os carros que estavam estacionados do lado de fora. Mas eles conseguiram roubar apenas uma caminhonete Hilux com placas de Divinópolis. O que há de se fazer, né? A gente não pode parar com as nossas reuniões, então a gente quer mesmo a ajuda das autoridades policiais. Nenhum suspeito foi preso. Uma moradora do bairro Ribeiro de Abreu, na região nordeste de Belo Horizonte, encontrou uma capivara dentro do banheiro de casa. A mulher disse que o animal estava ferido e muito agressivo. Com medo, a moradora prendeu a capivara de aproximadamente 100 quilos no cômodo e esperou a chegada dos bombeiros. O animal foi levado para um consultório veterinário na região da Pampulha. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. O Brasil, que já foi uma das maiores referências no tratamento, ainda convive com a doença. Ela é transmitida pela tosse, espirro ou fala. Qualquer pessoa que apresentar tosse por mais de três semanas deve procurar um médico. Dr. Marcos é pneumologista e referência técnica sobre a doença na Gerência Regional de Saúde de Juiz de Fora. O médico chama atenção para o fato de mais pessoas morrerem de tuberculose no mundo do que de AIDS. Pela OMS, a tuberculose é considerada a infecção mais mortal do planeta, superando a AIDS. A doença é antiga, mas de maneira alguma pode ser considerada do passado. A doença é conhecida do passado, mas é uma doença presente, tanto que a Organização Mundial da Saúde declarou uma emergência mundial, tendo em vista que a doença acomete em torno de 10 a quase 11 milhões de pessoas no mundo. Os dados oficiais de 2015 apontam que Juiz de Fora teve 345 notificações da doença, com 53% de cura. Ao todo, 11 pessoas morreram de tuberculose na cidade. Por isso, ações do poder público são necessárias e existe o Dia Mundial do Combate à Tuberculose. Na programação, foi feita a panfletagem com informações sobre a doença. Segundo o especialista, o tratamento dura seis meses, mas é oferecido de graça pelo SUS. Tem um tratamento gratuito, fornecido pelo SUS, um tratamento de seis meses. Ainda afligir as pessoas dessa maneira, tem um absenteísmo do trabalho, um sofrimento e morte. É inadmissível isso. Vai ser velado amanhã em Divinópolis, o corpo da administradora de empresas, atropelada na última quarta-feira na região da Pampulha, em BH. A vítima, sobrinha do dono da rede de lojas, Ricardo Eletro, teve a morte cerebral confirmada pela família nessa manhã. Fernanda Soares Nunes, de 25 anos, estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, desde o acidente, quando teve traumatismo craniano. A administradora de empresas foi atropelada após sair de casa para uma caminhada na orla da Lagoa da Pampulha, por volta das sete horas da manhã da última quarta-feira. Fernanda foi atingida ao atravessar a rua ao lado do estádio Mineirinho, próximo à República, onde morava. Segundo a polícia, a motorista de 43 anos prestou socorro à vítima e informou que perdeu parcialmente a visão por causa do forte reflexo do sol, mas que seguiu o caminho e não viu Fernanda. Ela será intimada a prestar depoimento na delegacia especializada em acidentes de veículos da capital, que irá investigar o caso. A polícia concluiu o inquérito sobre a morte de um homem, governador Valadares, que teria sido assassinado pelo sobrinho dele. O corpo da vítima foi levado de carroça até as margens de uma linha férrea. Tiago Lourenço Alves, de 21 anos, foi preso, suspeito de ter matado a facadas, o tio dele, de 47 anos. O crime foi em outubro do ano passado. O cadáver foi encontrado dois dias depois, às margens da linha férrea, em governador Valadares. Na ocasião, o próprio suspeito foi a UML reconhecer o corpo do tio. Ele foi intimado a depor como testemunha. Mas, quando começou o interrogatório, este delegado logo viu que algo estava errado. Após encerrarmos a sua oitiva, determinamos que uma equipe de investigadores fosse até a casa do Tiago, também em residência da vítima. Já vimos aqui, a vítima era tio do Tiago. Chegando lá, ao procurarem evidências, os investigadores encontraram algumas manchas parecidas com o de sangue humano, bem como procederam algumas entrevistas junto a demais familiares da vítima, que acabaram indicando o Tiago como o principal suspeito desse homicídio. O delegado pediu um mandado de prisão contra ele. O rapaz ficou desaparecido por cinco meses, até que policiais militares encontraram o homem em uma padaria no bairro Santa Rita, aqui em governador Valadares. Ele foi reconhecido e preso. Já na delegacia, confessou o crime e disse para o delegado que tentou ocultar o corpo do tio. Segundo o Tiago, arrastou a vítima até o quarto e lá desferiu vários golpes de faca na vítima. Quando amanheceu o dia do domingo, dia do crime, 23 de outubro, o Tiago contratou uma carroça junto a um carroceiro e colocou o corpo enrolado em um colchão sobre essa carroça e atravessou toda a avenida JK, isso já por volta das 10 horas e 30 minutos, do dia 23 de outubro, até o local onde ele fez a desova do corpo. Para o delegado, o suspeito disse que cometeu o crime porque teria sido ameaçado de morte pela vítima. Veja agora a previsão do tempo para este sábado em todo o estado. O tempo fica ensolarado e com possibilidades de chuva no sul, centro, oeste, sudeste e triângulo. Nas outras áreas, o céu fica nublado. Na capital, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Em Grão-Mogol, os termômetros vão de 18 a 34, de 19 a 31 graus. Em quatrocínio, ficam entre 14 e 30 em cristais. Em ferros, clima de 19 e máxima de 32 graus. Uma última informação, o trem que liga Belo Horizonte, da Vale que liga Belo Horizonte e a Vitória no Espírito Santo, acaba de ser liberado o trecho em resplendor, onde ocorria uma manifestação. O governo do estado pagou hoje a terceira e última parcela do 13º salário de 2016 aos servidores públicos estaduais. O parcelamento do abono natalino foi anunciado no início de dezembro do ano passado, depois do estado decretar a calamidade financeira. Todos os servidores receberam metade do 13º em 22 de dezembro. Em 21 de janeiro, foi paga mais uma parcela até R$ 3 mil, quitando o benefício de quem recebe um salário de até R$ 6 mil mensais. Ficou para hoje, então, o pagamento do restante daqueles que têm contra-cheque acima desse valor. Fiscais da Vigilância Sanitária estão percorrendo bares e restaurantes de contagem para verificar como estão sendo preparados os alimentos. Comércio que funciona à noite é o alvo da inspeção. De olho na geladeira, no congelador também. Uma verificada no armário, depois na qualidade do óleo. Atenção na validade dos produtos. Os fiscais checam todos os detalhes na cozinha. Eles estão percorrendo pizzarias, bares e restaurantes que funcionam na parte da noite. O foco é o cuidado na manipulação dos alimentos. Há 15 anos que não se fazia essa fiscalização noturna. Então, com muito empenho nosso, a gente está retomando essa fiscalização. Ele diz ainda que o objetivo é orientar. Nosso objetivo não é multá-lo, não é fechar nenhum estabelecimento, muito pelo contrário. A gente quer ser parceiro do estabelecimento. Este comerciante vende pizzas e apoiou a fiscalização. Eles chegaram para a gente, mostrou como a gente deve trabalhar, como deve funcionar realmente. Na realidade, foi mais uns parceiros dando dica para a gente como fazer. E claro, os clientes se sentem mais seguros para comer. É bom que dá mais segurança para quem está no bar, o consumidor. Dá uma sensação de mais segurança. Sabe que o estabelecimento é inspecionado frequentemente. Eu acho válido, eu acho que tem que ser feito mesmo, que a gente merece um produto de qualidade, né? E tem que ter essa inspeção periodicamente. Daqui a pouco, você vai conhecer o caminhão itinerante que leva conhecimento científico e tecnológico a várias cidades do Estado. A gente volta já. Ciência e tecnologia ao alcance de todos. Basta entrar num caminhão e seguir viagem em busca do conhecimento. O programa da Fundação Ezequiel Dias chega a várias cidades do Estado. Agora, está aqui na capital. O túnel em forma de cobra na entrada diz um pouco sobre o que nos espera dentro do caminhão. A exposição traz espécies de animais peçonhentos, como as aranhas. A salinha escura mostra que os escorpiões brilham sob luz ultravioleta. Mas são as serpentes que despertam mais curiosidade. Gostaria de saber como que era o processo para estar fazendo o soro antivítico, né? Aquela coisa de... Os animais, os cavalos. A Fundação tem uma fazenda, tem um serpentário. Esse serpentário é onde são mantidas as serpentes. São produtoras dos venenos, né? Esses venenos têm dois destinos para pesquisa, desenvolvimento, ensaios biológicos e a produção do plasma. E aprofundei mais um pouco, porque eu tinha curiosidade, quanto o processo para extrair o veneno, para gerar o antivígico da cobra, né? A estrutura do programa Ciência em Movimento apresenta em diversas cidades de Minas parte do trabalho da FUNED. Nós estamos com o tema alimentos, né? Ciência alimentando o Brasil. Nós estamos com o tema que é animais peçonhentos, que é o que a FUNED também mexe e trabalha, né? Com produção de veneno para finalidade de pesquisa e produção de soros hiperimunes. E temos a parte de abelhas, que a gente também tem um laboratório que estuda a parte de abelhas. Telas interativas permitem informações a um toque sobre as abelhas, por exemplo. Saber o que é. Não adianta só ver num livro. O livro ajuda, mas você tem que ir na prática também. Todo mundo também fica entretido quando o assunto está tão em alta. A adulteração de alimentos. Uma das atividades da fundação é o monitoramento de bebidas e comidas que chegam à nossa mesa, que identifica, por exemplo, corantes, conservantes e agrotóxicos em excesso. A visão do microscópio ampliada e lançada no visor ao lado mostra um flagrante. No meio de grãos de café, milho misturado para aumentar o peso do produto. A gente paga por aquilo que a gente não tem, né? Na verdade é essa. Então, acaba que introduzir a gente nesse meio é interessante, através... É interessante e assustador, né? Porque a gente fica sabendo de coisas que você nunca imaginava. Igual a história do café, por exemplo. Eu amo café, tomo café todos os dias e a gente nunca imaginava isso, né? De ter essa mistura. Ou seja, a gente está sendo enganado o tempo inteiro e não sabe. Tudo que puder, né? Estar conhecendo sempre é válido, né? Sempre aprendendo. Sempre aprendendo. O público pode visitar o caminhão até amanhã no Parque de Exposições da Gameleira, em BH. A entrada é de graça. O Jornal da Alterosa fica por aqui. Nós voltamos na segunda a partir das 7h20. Boa noite e um ótimo fim de semana para você. E aí E aí E aí E aí Tchau.